Olá pessoal, hoje vou aqui, outra vez para mais um vídeo, a falar sobre a minha coleção de transportes e líquidos. Vamos começar com, provavelmente deve ser um Peterbilt, transporte da Shell, portanto gasolina. Vamos para aqui para esse caminhão, eu desconheço a marca, mas por mim deve ser um scan, antigo, não sei. Ele transporta água, porque é de bombiros. Um scan, também já vos mostrei no meu vídeo das obras. É um scan e a Giserys, já achou? Foi como isso? Acho que é Giserys, deixa eu chamar. Hum, não está aqui a descer. Não é que provavelmente eu sou de Giserys, se eu disse outra coisa, não ouvi? Diga-me aí nos comentários. Também é transporte de gasolina. Por causa do dia. Vamos para um... Também já mostrei nos vídeos de bombeiros. Vamos aqui. Este também já mostrei. Este 100% mostrei. E este também já mostrei. Vamos aqui nos comentários. Sim, o Mercedes transporta água. Este transporta também água. Este também transporta água. Este também transporta água. E este também. Vamos agora para a Galp. Transporta da gasolina. Galp. Energia. Portugal. Galp. O caminhão é um scan e a Giserys. E agora vamos continuar. Estamos... Muita gente deve conhecer esta marca. Peterbilt. É claro, Peterbilt. Não, não é isto, não é isto. É Peterbilt. Peterbilt. Não estamos a falar disso. Já estamos a falar sobre a Coca-Cola. Também transporta líquidos. Coca-Cola. E... É um caminhão fruto. Eu só não uso este caminhão nos meus vídeos. Porque ele deve ser um 50. Porque ele parece dobro também dos outros caminhões. Portanto, eu não uso. Se quiserem pensar, deixem nos comentários juntos. Muito, 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 muito. Vamos outra vez também falar no meu vídeo das obras. Este também. E também falei. Este. Este. Um scan e Giserys. Um scan e Giserys. Um scan e Giserys. Este também é um... Socorro. Um... Um Mercedes. Um Mercedes. Um Mercedes. Um Mercedes. Vamos agora por último. Temos uma scan e Giserys R. Outra vez de Alva. Um dos lados. Deixe-me por cá. Um dos lados. Um dos lados. É um bom caminhão, é um dos meus preferidos, bem esse foi o vídeo outra vez, três minutos, portanto não se esqueçam de me inscrever no canal, deixarem like e é claro se inscreverem. Não se esqueçam de deixar um comentáriozinho ou like ou se inscreverem. Tchau, até a próxima.